Olá, eu sou a Anacabina Pulga e estou aqui para lhe fazer um convite. Teremos agora, nesse semestre de 2017, um ciclo de simposos da Sociedade Brasileira de Biomedicina Estética e quero muito que você participe. Teremos um simpósio com palestras em Ribeirão Preto, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Curitiba, Goiânia e Salvador levando palestras com inovações, palestras com conteúdos que você muito procura e deseja para a sua clínica, para o seu atendimento, para o seu conhecimento e até mesmo para você que é estudante e ainda não se decidiu se quer ir ou não para a área da estética, você também pode estar participando e conhecendo como é essa área. Então, não perca, não deixe de se inscrever, www.sbbme.org.br Entre no nosso site, faça sua inscrição o quanto antes, não perca, porque realmente estamos com palestras muito inovadoras, certo? Então, te vejo lá, um carinhoso abraço e nos vemos em uma dessas simpósios. E aí E aí E aí